O estilo de dança é livre, categoria mista, professora responsável Denise Sá e o núcleo de arte, ele vem com essa coreografia falar da inegável paixão carioca pelo futebol por isso o núcleo de arte Denise da Silveira traz para a cena coreográfica um jogo de futebol de totó entre bambu e olaria com jogadores muito craques e conscientes do seu papel um verdadeiro show e exemplo para todas as torcidas com a música Saltibancos do Círculo de Soler com vocês, paixão carioca, paraíso, esperar? A gente espera, né gente? Um bom show a gente espera, vamos lá Vamos lá, são pedais e para o show ficar mais bonito Show Não é todo dia que a gente assiste uma partida de totó Não é todo dia que a gente assiste uma partida de totó Não é todo dia que a gente assiste uma partida de totó Não é todo dia que a gente assiste uma partida de totó Não é todo dia que a gente assiste uma partida de totó Música 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 Música